Música Bora começar com a série C do campeonato brasileiro, a derrota para o remo na estreia do quadrangular final parece ser página virada para o elenco do Botafogo. A preparação para a próxima rodada já teve início e a ordem é esquecer os erros da última temporada e continuar firme no trabalho para enfim garantir o acesso à segunda divisão. Na abertura do quadrangular de acesso o Botafogo perdeu de 2 a 1 para o remo. A segunda partida vai ser no Almeidão contra o Volta Redonda e a semana de treinamento vai servir também para virar a chave, esquecer o que passou e buscar os três pontos nessa segunda rodada da fase decisiva da terceira divisão. Infelizmente não aconteceu da maneira que a gente queria, mas a gente sabe que está no caminho certo, a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe da nossa força dentro de casa e eu tenho certeza que no domingo a gente vai poder demonstrar isso dentro de campo. A gente não pode em nenhum momento criar nenhuma insegurança ou algo realmente negativo, faz parte do resultado, a gente, claro que criamos uma expectativa de ter um resultado melhor lá em Belém, mas a gente entende que faz parte do campeonato, a gente está em uma fase bem decisiva, cada jogo conta muito, cada jogo é uma nova história e o nosso foco total agora é no Volta Redonda. O Belo quer contar com o fator casa para conquistar a vitória. Na primeira fase, em 10 partidas no Almeidão, o Botafogo venceu 8 e empatou 2. Jogar ao lado dos torcedores pode fazer a diferença. A gente sabe que esse jogo pode nos ajudar a conseguir estar entre os dois que conseguem a classificação, porque a gente sabe que depois tem um jogo muito difícil fora, então a gente tem que fazer o dever de casa, porque nessa competição o fator casa é muito importante. Estamos numa série invicta dentro dessa competição e a gente sim tem um grupo muito forte e aqui dentro a torcida vem nos acompanhando, vem fazendo essa diferença aqui para nós e a gente espera sim que nesse quadrangular a gente consiga as três vitórias dentro de casa e se a gente conseguir essas três vitórias a gente fica muito próximo do acesso, então o fator casa é sim um elemento importante para nós. Na primeira fase as duas equipes se enfrentaram. A partida foi realizada no Raulino de Oliveira, na casa do adversário. O Alvinegro venceu por 3x1 com dois golaços de Edmundo e um outro de Pipico. O jogo rolou em maio, agora é quadrangular, outro campeonato e o Voltaço venceu o São Bernardo por 3x1 na estreia. Eu creio que eles vão vir assim, fazer o jogo deles, mas não creio que eles vão vir totalmente para cima da gente, porque sabe da qualidade da nossa equipe, da força ofensiva que a gente tem também, mas a gente está bem treinado, o professor vem treinando a gente bastante para qualquer situação, então eu tenho certeza que vai estar todo mundo preparado e a gente vai poder fazer um grande jogo. Botafogo e Volta Redonda, neste domingo, às seis e meia da noite, no estádio Almeidão. E atenção, torcedor, a venda dos ingressos já começaram e segue até sábado. Os valores variam entre R$ 20,00 e R$ 160,00. Ainda há promoção do Belo Amigo, onde para conseguir o ingresso com o valor mais barato, é preciso seguir a página do clube no Instagram, o arroba Botafogo PB. Olha, deixa eu dizer uma coisa, domingo tem que ser casa cheia, esse Almeidão, tem que ser casa cheia para começar os primeiros três pontos nesse quadrangular. A torcida tem que comparecer.